Música 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 Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena 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 Você é meu bem querer Música O que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Música Sando todo mundo Só cada uma mulher Apesar de mulher Só cada uma cadena Com essa mulher Eu vou até pra terra Música Ah, é amor Ai, é amor É amor E samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo é dentro do samba E samba pra gente sambar Quando eu não puder pensar Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu povo Junto com meu samba Meu anel de bamba Não deixe o samba Com o mais eterno amor Infelizmente Eu não amei O meu anel de bamba O meu anel O meu anel O meu anel O meu anel Desculpando tudo em dor Acredito que valeu Quando a saudade Eu neste forte envolvente Eu me possuía Na sua intenção Soube A bem que me afasta Ver Chegue aqui Que eu não juiz Não chore Conto com meu anel Soube Mas o que eu sou Eu sei Mas o que eu sei Sentei Sempre sonhando Com o mais eterno amor E desejo A ver o que nos deu O dia que as mãos Se transformando O que eu não Mas o que eu sei É o que eu sei Valeu Para a saudade O que eu sei O que eu sei O que eu sei Se eu me possuía A sua decisão A minha A felicidade Pelo sempre O que eu sei O que eu sei Ele é a raiz A liberdade Nemo 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 É a excelsão Nemo É a silêncio É o mundo Nemo É a solidão Nemo Que já foi escravo Nemo É a porta A verdade Nemo É a justiça Nemo Nemo Não É a saudade Um solito Nemo Um solito Nemo Um abraço Nemo Mais felicidade Pelo sempre Viva sem você Ele é a raiz A liberdade Ele é a raiz A liberdade Ele é a raiz A liberdade Foi Madalena 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 Você é meu Pequê Eu vou falar Para todos Eu Que Nascente Negra É a raiz Da liberdade Eu Negro É a extensão O negro é silencio O negro é A solidão O negro é Que já foi escravo Que ele é a porta A liberdade O negro é silencio O negro é A saudade O somito O somito O negro Um abraço O negro Traz Felicidade O negro Sempre O negro é silencio O negro é O negro é A raiz Da liberdade O negro é silencio 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 A verdade se escolhida Sobri, a bem que me afasta A bem que me afasta Não chorei, ouvi como eu até Sobri, mas o que eu sou Eu sei, essa coisa é assim Sempre sonhando Com a vida é amor E merecei O amor que nos deu O desgastante A sua alma tem bom Mas mesmo assim Eu me afastei Valeu Para assaltar O amor que me afaste O amor que me afaste Eu me possuo Era a sua decisão A minha busca O cara dele Momento sente Tem que se acelerar O meu coração Ex-amor Ex-amor Gostaria que tu soubesse O que eu soube Não chorei, a bem que me afaste Não chorei Não chorei Não chorei Como eu soube 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 Mais um todo som Eu sei Fazendo o que eu soube Eu me afastei Eu me afastei Eu me afastei Quebra a bola, quebra o seu Quebra a bola, saudade, o sorriso O sorriso levo, o abraço levo Traz felicidade, medo sempre Quebra sempre sempre Quebra é a raiva, a liberdade é o seu Quebra é a raiva, a liberdade é o seu Vamos lá gente! Quando as minhas pernas não puderem apertar Levar meu corpo, junto com a minha samba O meu anel de banha, que me deixe a usar Eu vou ficar no meio do povo este ano Minha escola me levando, mas nunca não Antes de me decidir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me decidir Deixa o sanguista mais novo O meu pedido final O meu pedido final O meu pedido final Como sabe quem Stupid Amém